Música O Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul foi sede do 5º Simpósio Nacional de Moda e Tecnologia no mês de junho. Reunindo representantes do setor têxtil da região, foram abordados fatores como economia, identidade, design, sustentabilidade e inserção social. Então nós temos uma comunicação hoje de manhã com o Fernando Pimentel, que é o presidente da BIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil. E à tarde nós continuamos a nossa programação toda com vários participantes, pesquisadores e professores na área de sustentabilidade, na área de varejo de moda. O que nós buscamos sempre quando fizemos o simpósio é integrar a empresa, a universidade e o poder público. Porque a gente acredita que consegue realmente um desenvolvimento maior se tiver esse tripé com uma boa articulação. No primeiro dia ocorreu a conferência com o italiano Francesco Moratti, empresário na área de conceitos e pesquisa. Ele abordou o tema, os novos paradigmas do futuro e o comportamento do consumidor. A palestra é sobre os paradigmas do futuro e tendências de consumo. Esse câmbio importante, paradigmático, da visão do futuro globalmente e da presença no Brasil desse cambiamento. Há algumas tendências como o trust and sharing, que é um paradigma sobre a convivialidade e a ideia de compartilhar projetos de vida e não somente produtos. Essa dimensão de qualidade de vida que não é material, mas que é de relação com o território, com as pessoas. Isso no Brasil há uma possibilidade importante de desenvolver. Legenda Adriana Zanotto